Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como usei a API do GPT-4 Omni para criar o aplicativo AI YouTube, ou melhor dizendo, AI YouTube. Legal, né? Então pessoal, eu imagino que alguma vez vocês já devem ter assistido um vídeo no YouTube e esse vídeo provavelmente deve ter despertado muita curiosidade, interesse e também dúvidas. Muitas questões vocês tiveram acerca do vídeo, acerca do conhecimento que foi passado por meio do vídeo. E aí imaginem se houvesse uma aplicação, um assistente inteligente que pudesse permitir que você tirasse dúvidas sobre o conhecimento que foi apresentado no vídeo. Que permitisse que você pudesse, literalmente, conversar com o conteúdo do vídeo. Que você pudesse fazer perguntas para o assistente inteligente sobre uma determinada questão que não ficou muito claro para você durante o vídeo. Legal, né? Então, eu resolvi desenvolver essa ferramenta, provisoriamente chamada de AI YouTube. É uma ferramenta que o YouTube não possui. Imaginem se o YouTube tivesse uma ferramenta como essa. Aproveito até a oportunidade até para falar para o YouTube. Eu estou disponível aí para negociar a ferramenta que eu desenvolvi, né? Que poderá ser um recurso a mais ao YouTube. Justamente a inclusão de um assistente inteligente que viabiliza que os usuários possam, como eu já disse, tirar dúvidas acerca do conhecimento, acerca do que foi falado no vídeo. Beleza, pessoal? Demonstração. Eu irei agora realizar uma demonstração do AI YouTube. E aí, na sequência, eu vou explicar como essa ferramenta foi desenvolvida. Beleza, pessoal? Eu vou abrir aqui a interface. É uma interface web do AI YouTube. Beleza? Observem aqui. Aqui tem um campo que é para eu entrar com a URL do vídeo. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar a URL deste meu vídeo. Aqui é um vídeo antigo. Um vídeo sobre programação orientada a objetos. Especialmente sobre associação entre classes. E nesse vídeo, eu explico o código de um exemplo de uma aplicação que implementa a associação entre classes. Beleza? Então, eu copiei. Eu vou colar aqui. Vou clicar no botão para que o vídeo seja processado. Então, neste momento, pessoal. Esse processamento está sendo executado. E ele consiste em realizar o download do vídeo. Certo? Na sequência, a extração do vídeo. A extração dos frames do vídeo. E a extração do MP3. Observem que aqui é possível a gente observar um frame do vídeo. E na sequência, a gente observa também a transcrição do áudio, do vídeo. Certo? E aí, eu posso agora começar a fazer perguntas. Primeiro, antes de fazer uma pergunta. Vamos assistir aqui o vídeo. Observem aqui um pouquinho. Esse programa, o que ele vai gerar como saída? Ele vai apresentar como saída, através disso, e forma os projetos que o Fábio, o pesquisador Fábio, ele trabalha. Ok. Então, a saída desse programa será os projetos que um determinado pesquisador trabalha. No caso aqui, o Fábio. Observem. Eu vou fazer essa pergunta. Qual é a saída do programa? Beleza? Qual é a saída do programa? Opa. Agora. Vamos lá. Gerando a resposta. Olha que legal. A saída do programa é a seguinte. O pesquisador Fábio está alocado nos projetos Android K, Micro X, Notebook Ace. Os pesquisadores alocados no projeto Notebook Ace são Fábio e Analang. Vamos verificar se realmente é essa saída? Observe. Beleza? Basicamente, vai ser pintado na tela o nome dos projetos que o pesquisador Fábio trabalha. Vai ser pintado na tela os nomes do pesquisador Fábio trabalha. E também do outro for. O nome do pesquisador. Que trabalha no projeto Notebook Ace. Beleza. Beleza? Então, eu vou agora executar o programa. Vou executar o programa. E está aí o resultado. O resultado é esse aqui. Olha que legal. O Fábio está alocado no projeto Android K, Micro X e Notebook Ace. Exatamente. O Fábio está alocado no projeto Android K, Micro X e Notebook Ace. Vamos voltar lá para a ferramenta. E está aqui. O pesquisador Fábio está alocado nos projetos Android K, Micro X e Notebook Ace. Legal, né? E quais são as pesquisadoras que estão alocadas no projeto Notebook Ace? Vamos verificar. Aqui, ó. Fábio e Ana Lang. Fábio e Ana Lang. Legal, né, pessoal? Olha aí, ó. Beleza? Eu, Fábio e Ana Lang estão alocados no projeto Notebook Ace. Beleza, pessoal? Certo? Eu vou fazer agora uma outra pergunta. Vou perguntar. É uma pergunta mais técnica, né? Vou perguntar. Qual é a finalidade... Qual é a finalidade do FOR? Certo? Qual é a finalidade do FOR no programa? Observem, pessoal. Opa, agora vai. Gerando a resposta. Vamos ver a resposta. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. A finalidade do FOR no programa é interar sobre uma coleção de dados para exibir informações específicas. O programa possui dois FOR com finalidades distintas. Primeiro FOR. Primeiro FOR. Este laço é utilizado para interar sobre os projetos que um pesquisador Fábio trabalha. Exatamente isso. Ele imprime na tela o nome dos projetos associados ao pesquisador Fábio. A saída gerada por este laço é Android K Micro X Notebook Ace. É exatamente isso, pessoal. Deixa eu voltar lá para o vídeo e mostrar para vocês esse FOR. Esse primeiro FOR. O primeiro FOR. Está aqui, ó. Exatamente. Eu estou passando aqui o ponteiro do mouse. Eu subi o primeiro FOR. Beleza. Que tem como objetivo retornar os projetos nos quais o pesquisador Fábio trabalha. Perfeito, pessoal. É importante ressaltar que essa resposta foi obtida a partir do vídeo, a partir do framing que foi capturado e processado pela API GPT-4 OMNI. Beleza. Vamos voltar e vamos agora observar a explicação para o segundo FOR. Segundo FOR, observem. O segundo FOR, certo? Este laço é utilizado para interar sobre os pesquisadores que trabalham no projeto Notebook Ace. Ele imprime na tela o nome dos pesquisadores alocados no projeto. A saída gerada por este laço é Fábio Annalang. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Este laço é utilizado para iterar sobre os pesquisadores que trabalham no projeto. É exatamente isso. É exatamente isso. Ele imprime na tela os pesquisadores alocados no projeto. Exatamente, que é o segundo FOR, pessoal. É este cara aqui, que eu estou passando o ponteiro do mouse. E a saída é aquela que vocês viram, né? Que é Fábio Annalang. São os pesquisadores que estão alocados no projeto Notebook Ace. Portanto, a finalidade dos laços FOR no programa é percorrer a lista de projetos e pesquisadores para exibir as associações entre eles. Perfeito, pessoal. Então, vocês perceberam o potencial dessa ferramenta? Ela pode contribuir muito durante o processo de aprendizado de uma pessoa ao assistir um vídeo educativo do YouTube. Então, YouTube, aqui, ó. A ferramenta, essa ferramenta pode agregar muito com o YouTube. E aqui, a gente observa a transcrição do áudio. E aí, pessoal, eu estou de volta. Bem, na hora em que eu ia executar o programa, ou seja, aqui tem toda a minha fala, né? A fala do vídeo e tal. Beleza, pessoal? Legal, né? Muito legal. Ok. Vamos agora continuar. E eu vou explicar como essa ferramenta foi desenvolvida. Ferramentas. Para desenvolver essa ferramenta, eu usei outras ferramentas. Então, vamos lá. Eu usei a biblioteca PI Tube para oferecer o suporte ao download de um determinado vídeo do YouTube. Eu usei a biblioteca OpenCV para extrair os frames do vídeo do YouTube que foi baixado pela biblioteca Pytube. Usei também a biblioteca MilvPi para gerar o MP3 do vídeo, beleza? O áudio do vídeo. E também usei a ferramenta Streamlit para criar o front-end da ferramenta. Da ferramenta AI Tube. Certo? E observem que no centro está a API, né? GPT-4 Omni API. Beleza? Que é, vamos dizer assim, a ferramenta principal que usa o Pytube, o OpenCV, o Nuvo API e o Simlit para prover essa ferramenta. Beleza, pessoal? Certo? Prover especialmente o processamento da imagem, do áudio, a geração das respostas. E agora eu vou explicar para vocês como é que isso foi feito. Vamos lá. Código. Opa, código. Foi mal. Vamos lá para o código. Beleza. Então, aqui está o código. Eu procurei desenvolver de uma forma bem simples. Vamos lá. Então, nessa primeira parte aqui, os módulos estão sendo importados. Beleza. Então, eu estou importando aqui, ó, a biblioteca, né? Move API, que eu já expliquei. Ela vai ser usada para extrair o MP3. Base64, as imagens, os frames, serão representados através de Base64. Base64, também está sendo importado aí a OpenAI, o módulo de suporte a cena operacional. Está sendo importado aí, observe, né? Está sendo importado a PI Tube, beleza? Que, como eu já disse, né? Fornece suporte ao download dos vídeos do YouTube. E o TempFile, que fornece suporte à criação de arquivos temporários. Beleza. E aí, na sequência, por você observar essas duas linhas de código, que eu já expliquei naquela videoaula passada, sobre aplicações incríveis baseadas na GPT4 OmniAPI. Então, aqui não tem muita novidade. Eu, simplesmente, estou instanciando a classe OpenAI, passando aqui a chave, gerando objeto e guardando a referência desse objeto aqui na variável cliente. Ou seja, essa variável de distância cliente, que contém a referência do objeto, do tipo OpenAI, vai permitir que seja possível usar o LLM. Qual é o LLM? Qual o modelo? O modelo GPT4 Omni, beleza? Que vai ser guardado aqui nessa constante. E aí, depois, eu tenho, pessoal, aquela função que eu expliquei na videoaula passada, que é a função Process Underline Video. É aquela função que processa o vídeo, ou seja, que recebe como entrada o caminho de um vídeo, o path de um vídeo, certo? E como segundo parâmetro, a quantidade de segundos por frame. E aí, essa função, basicamente, o que ela vai fazer é extrair os frames do vídeo, beleza? Certo? Eu expliquei na aula passada. E também vai gerar o MP3, o MP3, certo? O MP3 usando a biblioteca MioVPI, beleza? Então, está aqui, o bloco de código que gera o MP3, certo? Na videoaula passada, eu expliquei com mais calma esse método, como ele funciona, mas é bem simples, né? Recebe aqui, como eu já disse, o path do vídeo. Esse path do vídeo é passado aqui, ó, para o método Video Capture da Biblioteca OpenCV, certo? E aí, nessa sequência aqui, exatamente, ela fornece suporte para a obtenção dos frames do vídeo. Beleza? Certo? Bem tranquilo, pessoal, observem aqui, ó, a geração de cada frame. Depois, ó, cada frame vai ser representado através de Base64 e adicionado na lista de frames, beleza? Essa Base64 frames, né? É um array que contém os frames representados em Base64. E é esse cara que vai ser passado para o GPT-4-OMINI, beleza? Então, o GPT-4-OMINI vai acessar os frames que estão guardados nesse array, que contém os frames representados em Base64. Beleza? E aí, na sequência, como eu já falei, tem aqui a geração do arquivo MP3, que contém o áudio correspondente à fala do vídeo. No final das contas, a função, ela vai retornar o array que contém os frames representados em Base64 e o path, né, do arquivo MP3. E aí, eu tenho aqui, na sequência, a criação do título. Está até errado aqui, na verdade, o título correto é AI YouTube, né? Eu tinha colocado o contrário, pronto, já corrigi. Depois, eu tenho aqui um elemento de entrada de texto do Stream Elite, que vai permitir que o usuário, ele possa colar aqui a URL do vídeo do YouTube, né? Beleza? Esse elemento, ele vai ser referenciado através dessa variável, na variável VideoDelineURL, né? Depois, eu tenho aqui uma sequência, pessoal. Observem aqui, ó, esse bloco de código aqui. Basicamente, esse bloco de código, ele verifica se certas chaves são presentes no estado da sessão, que ela é, vamos dizer assim, manipulada pelo Stream Elite, né? Através do SESS Underline State. E se essa chave, se elas não estiverem presentes, ele as inicializa, né, com valor nono, valor padrão. Beleza. Depois, tem aqui o botão, botão, aquele botão que quando o usuário clica, o processamento do vídeo começa, né? Então, quando o usuário clica, essa condição, ela vai ser verdadeira. E aí, na sequência, a gente observa aqui que vai ser exibido essa mensagem aqui, ó, Process Video, para mostrar para o usuário que um vídeo está sendo processado. E aí, esse bloco de código aqui, pessoal, vai usar, olha só, vai usar aquela biblioteca, qual biblioteca? Vamos subir aqui, ó, aqui, ó, a PI Tube, para fazer, né, o upload do vídeo no YouTube. Beleza? Então, a classe YouTuber, que é uma classe que está sendo importada, essa classe, ela faz parte da biblioteca PI Tube, está recebendo aqui, ó, a URL, né? A variável vídeo do url que contém a URL, certo? Essa variável, está aqui ela, ó, é aqui que ela recebe, né, a URL que o usuário cola. Então, vai ficar guardando nela a URL do vídeo, e essa URL do vídeo vai ser passada aqui para o método construtor da classe YouTuber, certo? Para que o processo comece. Então, basicamente, o que vai acontecer aqui? Vai ser instanciado essa classe, vai ser gerado no objeto do tipo YouTube, que vai ser referenciado através da variável yt, e por meio dessa variável tem toda uma sequência aqui de passos que vai viabilizar realizar o download do vídeo. Beleza, pessoal? O download do vídeo, a persistência do vídeo em um determinado lugar, em um determinado path, certo? E o armazenamento do nome, observem aqui, ó, do nome do vídeo numa chave, que é a chave video underline file underline path. E, finalmente, aqui, a gente fecha, né, o video underline file. Beleza, e aí, na sequência, uma vez que o vídeo, ele foi baixado, esse vídeo, ó, observem aqui, ó, ele vai ser passado para aquela função que eu expliquei antes, a função process underline video, que é ela que vai processar o vídeo, ela que vai gerar o array, né, que contém os frames, base 64, e vai extrair o MP3. Então, essa função vai receber, observem aqui, justamente, ó, a chave, né, o video underline file underline path, como eu já disse, ela contém, né, o path, observem aqui, ó, o video underline, ou seja, o path correspondente ao nome do vídeo e tal, a quantidade de segundos, e aí, o processamento vai ser realizado, beleza? E essa função, ela vai retornar, como eu já falei, ela vai retornar o array, de frames, base 64, que vai ser guardado aqui, e o path do arquivo MP3, que vai ser guardado aqui, nessa outra chave. Beleza? Beleza? Na sequência, a gente observa aqui, que nesse bloco de código, vai ser realizada a sumarização do áudio, né, para isso vai ser usado o modelo Asper, traço 1. Então, é aqui, pessoal, que vai ser gerado, aquela transcrição do áudio, beleza? Observem aqui, ó, o client, né, vai, o client é aquela variável, que foi, deixa eu mostrar para vocês aqui em cima, está aqui ela, ó, ela que recebe a referência do objeto do tipo OpenAI, e ela, ela viabiliza que seja possível, chamar aqui o método create, onde é especificado qual é o modelo que vai ser usado para fazer a transcrição, e o arquivo de áudio, o MP3, né. Então, o resultado da execução desse código aqui, vai ser a transcrição que vai ser guardada aqui nessa, nessa chave, nessa variável de estado, chamada transcription, beleza? Beleza. E aí, pessoal, na sequência aqui, existe esse código, que basicamente esse código, ele vai ser usado para, verificar, né, se a nossa chave, base64, ela tem, um array, né, de frames, né, base64, beleza? Caso seja verdadeiro, vai ser printado essa mensagem, que os frames, eles foram extraídos, né, e aqui eu vou printar o frame, aquele frame, né, exatamente esse frame aqui, pessoal, está aqui, esse cara aqui, ele vai ser printado, beleza? E aí, a mensagem, vídeo processado com sucesso, vai ser printado aqui embaixo, vídeo processado com sucesso, beleza? Depois, eu verifico novamente, se a variável transcription, se ela tem a transcrição, se for verdadeira, vai ser printado essa mensagem, audio transcription, que é exatamente esse cara aqui, audio transcription, e embaixo dele a transcrição, beleza? A transcrição, que é esse cara aqui, ó, então eu vou dar um write, ou seja, eu vou printar, eu vou escrever o conteúdo, correspondente à transcrição, o conteúdo que está guardado aqui, né, nessa variável de exceção, transcription, beleza? Tranquilo, aí pessoal, vem o bloco de código, que permite que seja possível, eu fazer perguntas, né, então, nessa primeira linha aqui, vai ser printado, essa mensagem, que é, essa mensagem aqui, ask, tá aqui, ou seja, faça uma pergunta sobre o vídeo, beleza? Faça uma pergunta sobre o vídeo, novamente, eu tenho aqui, um elemento de entrada, que vai, que vai viabilizar, que eu possa, digitar uma questão, essa questão, vai ser guardada aqui, nessa variável, beleza? E aí, se o usuário clicar, né, no botão, get answer, ou seja, eu quero obter uma resposta, o processo inicia, então, observem que vai ser, também vai ser, exibido, o spine, né, com essa mensagem aqui, gerando a resposta, e novamente, a gente observa aqui, ó, aquela variável client, que contém a referência, do objeto, é, openEI, que fornece o suporte, é, o suporte, para o emprego, de um determinado, LLM, que no nosso caso, aqui, é o GPT4 OMNI, beleza? Então, esse bloco de código aqui, pessoal, é aqui que, vai ser gerada a resposta, beleza? Então, eu estou passando, como parâmetro, o model, qual é o model? O model, é exatamente, o GPT4 OMNI, observem aqui, ó, vamos subir aqui um pouquinho, está aqui ele, GPT, GPT4 OMNI, certo? Vamos descer, então, esse é o modelo, e aqui, eu especifico, vamos dizer assim, um prompt, né? Aqui tem a engenharia de prompt, como dizem, né? Observem que o papel do sistema, o conteúdo dele, vai ser exatamente isso aqui, ó, use o vídeo e a transcrição, para responder, uma questão fornecida, né? Pelo usuário, beleza? Então, esse é o prompt, que configura o comportamento, do GPT4 OMNI, para responder, né? E aqui, em user, a gente observa exatamente, quais são as entradas do usuário, Então, conforme, em transumi, refiro, vamos dizer assim, observem aqui, ó, os frames, né? Os frames, a transcrição do áudio, beleza? Certo? A questão do usuário, que está guardada aqui, na variável, essa variável, está aqui, ela, ó, que ela recebeu, né? A questão, certo? Então, eu estou especificando aqui, que o conteúdo, ele envolve, observe, ele envolve a utilização do array, que contém os frames, base 64, a transcrição do áudio, e a questão do usuário, tudo isso aqui, pessoal, vai fazer parte do que nós chamamos de contexto, beleza? De contexto, que vai ser enviado para o modelo, GPT4 OMNI, para que ele possa gerar a resposta, e a resposta vai ser guardada aqui, nessa variável, que é underline, banff, underline, response, e depois, basta, eu simplesmente, obter o conteúdo da resposta, e guardar aqui, nessa variável, e para fechar, printar, né? A resposta, printar o valor guardado aqui, na variável, antes aqui, a resposta, é bem simples, né? Então, esse cara aqui, vai gerar exatamente, essa saída aqui, que vocês estão vendo, ó, beleza, pessoal? Certo? Então, o código é realmente, é bem simples, aqui no terminal, no console, é possível a gente visualizar aqui, alguns logs, algumas informações de log, para orientar, o desenvolvedor, aqui, especialmente a geração do arquivo MP3, que foi concluído, e tal, certo? Pessoal, então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, dessa aplicação, e, novamente, eu vou ressaltar, YouTube, nós estamos aí, à disposição, para negociar, essa ferramenta, com vocês, para que ela seja adicionada, no YouTube, ou seja, um novo recurso, do YouTube, disponibilizado, para os seus usuários, Beleza? Bom, pessoal, eu tenho algumas novidades, para compartilhar com vocês, eu criei, a área de membro, do canal, legal, né? E aí, pessoal, na área de membro, observem, uma novidade, é, o nível 1, que é o nível, aliás, é o nível 1, é o nível bronze, nível bronze, é, dará acesso, a todos os, exemplos de código, que eu tenho mostrado, nos meus vídeos, beleza? Certo? É, então, quem, tem interesse, de, de, ter acesso aos códigos, né? Para, implementar, estudar, é, quem for membro, nível 1, ou seja, é, membro bronze, vai ter acesso, ao repositório, do GitHub, que tem todos os, exemplos de código. E o nível 2, que é o prata, ele, além de possuir, os benefícios, do nível 1, ele, também, tem, vídeos, exclusivos, inclusive, eu estou, preparando, um vídeo, que vai ser, um curso, completo, de desenvolvimento, de, aplicações, baseadas, em, LLMs, finetunados, eu vou ensinar, do zero, como, criar, um dataset, formatado, adequadamente, para que ele, possa ser usado, em um, finetune, de um LLM, qual LLM? o LLiama 3, beleza, vou, ensinar, como, a, quantização, do, modelo, finetunado, como, instalar, o modelo, finetunado, no, LLM, estúdio, para que, para que, seja, possível, que, esse modelo, finetunado, e, quantizado, ele, possa ser, consumido, por, um, aplicativo, com, interface, gráfica, beleza, que, irá, consumir, o, LLM, finetunado, LLiama 3, por, meio, da, API, do, LLM, Studio, uma, outra, opção, também, pode ser, hospedar, esse, LLM, finetunado, no, Hang Face, para que, ele, possa, ser, consumido, beleza, pessoal, então, é isso, espero, que, vocês, tenham, gostado, desta, se, vocês gostaram, peço a vocês, por, gentileza, que dê um like, aí, para ajudar a gente, para a gente continuar, gravando, essas videoaulas, e compartilhando, o conhecimento, com vocês, né, educação, tecnológica, um forte abraço,